Os Três Porquinhos Era uma vez Três Porquinhos Prático, mais velho e trabalhador Seu irmão Heitor era músico E Cícero, caçula, um roncador Cada um fez a sua casa Cícero, só palhas entrelaçou Heitor madeiras e marteladas Prático, tijolos e cimento usou Cuidado, porquinhos! O lobo vai chegar E todas as casas vai soprar Fum, 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 fum A casa de palha foi pelos ares A casa de madeira também voou Só restou a casinha de tijolos Que todos os porquinhos abrigou Grande festa na floresta O lobo despencou no caldeirão Queimou o seu rabo Fugiu depressa Não volta nunca, não! Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau Lá, 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 lá Transcrição e Legendas Pedro Negri